A repórter Kelly Moraes conversou com o presidente, Mário Socagua, e tem mais informações sobre o que os vereadores pretendem fazer a partir de agora. Eduardo, ainda sobre esse assunto, nós estamos com o presidente aqui da Câmara, o Mário Socagua, porque todos os vereadores falaram a respeito da violência que tem acontecido aqui em Maringá. Vereador, tem alguma ação que vai ser feita para coibir essas situações? Bom, nós pretendemos de forma emergencial conversar com o prefeito, principalmente porque agora a Maringá tem a Secretaria de Segurança Pública e tem uma pessoa especialista na área, que é o Coronel Padilha. Então nós queremos conversar com ele para ver que medidas que podemos tomar, mobilizar logicamente a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e outras forças necessárias. Porque da forma como está acontecendo nos últimos tempos, está tomando um rumo meio desproporcional. Morte aqui na Praça da Catedral, crianças atingidas, balas perdidas, coisas que nunca tinham ouvido acontecer na nossa cidade. Está parecendo que da forma como está, nós vamos ficar igual lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, pela preocupação muito grande de todos nós, vereadores, nós queremos conversar com o prefeito e todos os setores de segurança da prefeitura. Pois é, Eduardo, é isso. Então, agora o vereador vai ter uma comissão que vai falar com as demais autoridades. Então, provavelmente, daqui a um tempo teremos algumas medidas que vão coibir ações como essa. Kery Moraes, para o Tribuna da Massa. Kery Moraes, para o Tribuna da Massa.